O branco majestor vai iluminar A passagem da Unidos de Padre Miguel Alô, unidos de Padre Miguel É hora da verdade, mas o clima Roda, gira, gira, goda Tempo não espera por ninguém Espalha folhas na avenida Começa o xinê da Vila Vintém Roda, gira, gira, roda Tempo não espera por ninguém Espalha folhas na avenida Começa o xinê da Vila Vintém Árvore vem de mistérios sagrados Quanto o céu e a terra em Yoruba Na África brasileira, gavileira Não lhe prometa se não pode pagar Morada de paz nos feiticeiros Hoje me acorda quando a noite cai Jogalhos enfeitados de magia Minha miss observa com quem entra e que sai Senhor do tempo infinito Altar sublime aos nossos ancestrais Guarda os segredos da floresta Ela um bicho que entre homens e animais Que se lê, que se lê Iroco É que se lê, que se lê Iroco Tempo zará E aos oferendas, em vela aos seus pés Paó e a nua aos seus pés Paó e a nua aos seus pés Nanã e canicu A morte Com as raízes Coradão de adultos Alos seus olhos Chorreram luz O vermelho de Goiá Espalhado ao léu O branco majestoso iluminar A passagem A passagem Tá unido de paz Que me quer Bandeira Bandeira No alto da Sousa Que tanto orgulho nos traz Folhas Por nossas crianças Dá-nos um mundo Verde repleto de paz Roda, gira, gira, acorda Tempo não espera por ninguém Espalha folhas Na avenida Começa o xerê Na vila me tem Roda, gira Gira, roda Tempo não espera por ninguém Espalha folhas Na avenida Começa o xerê Na vila me tem A virei De mistério sagrado Onde o céu O que é bem nova Na África brasileira Não me prometa Não me prometa Se não pode pagar Morada de noivaça Feiticeira Onde me acorda Quando a noite cai Com galhos Com galhos enfeitados De magia E vela os seus pés Paô e a doba Oxalá Entre trilhas Entre trilhas Entre trilhas Com galhos enfeitadas 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 Coisas criarem Coisas criarem ues no novo Tradenção Começa o gireiro da vila me tem Roda, gira, gira, roda Tempo não espera por ninguém Espalha folhas na avenida Começa o gireiro da vila me tem Roda, gira, gira, roda Tempo não espera por ninguém Espalha folhas na avenida Começa o gireiro da vila me tem A vila me tem agradece e pede axé Das folhas encantadas de Iroco para mais uma vitória na avenida Axé!